Novo airdrop totalmente gratuito da Wormfair. Pessoal, esse airdrop que tá muito top, não perca. Eu sempre falo pra vocês, quem perde airdrop é louco. Tá muito interessante mesmo. Quem é da minha idade vai saber, com certeza. Quem lembra desse jogo aqui, do jogo da Jean, Earthworm aqui? Depois de passar um tempo ele evoluiu pra esse jogo aqui, né? O jogo da Worms, Battlegrounds aqui. É um jogo da minhoquinha, que ele pegava umas armas e saia matando a turma ali. Quem lembra desse jogo, deixa nos comentários. Ah, Marcel, eu lembro. Eu vou saber que vocês são velhos. Mas vamos lá, pessoal. Esse jogo aqui tá muito top, muito top. Não deixem de fazer. Sério mesmo, não deixem de fazer porque tá muito top. A plataforma deles é essa aqui, Wormfair. A plataforma deles tá muito bem elaborada. Não é vídeo patrocinado nem nada, mas a plataforma deles tá linda, maravilhosa. Eu não sei se é uma nostalgia lembrando do game, mas tá muito bem feita. Mas cheguei de papo aqui, vocês falam aqui, ó, clique em Register Now. Arrasta pra baixo aqui, eu vou explicar um pouco mais. Traduzir português. É o seguinte, pessoal, não é pra comprar nada. Vai somente no free. Não é pra comprar nada de token, nada, nada, nada. Vai somente no free, beleza? Aqui explica um pouco mais sobre token, não sei o quê, não sei o quê. Muitos detalhes aqui. E aqui fala aqui, ó, Tapan Warfare. Já se perguntou se os vermes têm bunda? Dê um tapa forte e ganha em pêssegos. Vocês vão ganhar, vocês vão farmar tokens, vocês vão farmar pontos e esses pontos serão trocados pelos tokens deles quando lançar, beleza? Dando tapinha na bunda da minhoca, pessoal. Coleção Gênesis NFT, convide amigos e ganhe o SDT, beleza? É, vamos arrastar pra baixo. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, ó. Parceiros e investidores. A Hacking, top. Polygon, top. Estúdios Polygon, também top. GameFi, top. CoinMarketCap, Eden Reforest, então, as que eu não conheço. Essa aqui, qual que é? Ox Terminal, Mine Wars. As que eu não conheço, não conheço, não conheço. Mas só as quatro primeiras aqui de cima, que cinco, né? Contando com a CoinMarketCap, que são top, top. Então, parceiros e investidores fortes no projeto aqui. Arrasta pra baixo, que explica um pouco mais sobre o game. Mergulhe profundamente na Warm Verso. Pelo jeito, aqui eles vão, vai ser um metaverso, né? Vários e vários jogos embutidos dentro de uma só, com um token nativo deles aqui. Arrasta, arrasta, arrasta. Enquanto os NFTs estão, não é pra adquirir NFT nem nada. Os NFTs são muito caros, muito caros mesmo. Você pode montar aqui, ó. No caso, que eu vou colocar esse cabelinho aqui, esse opinho. Tira essa boy aqui. Vou colocar o corpinho de salsicha. Vocês podem montar o jeito que vocês quiserem o NFT de vocês aqui. Warm Up para a batalha. Aqui explica algumas coisinhas, tudo. Mas o nosso intuito do vídeo aqui é airdrop. É ganhar totalmente de graça. Só tô mostrando pra vocês que a plataforma tá muito top. Encontre-se na Warm Arena. Vai ter aqui Warm Arena. Vai ser um, como se fosse Tower Defense. Jogo de cartas, pessoal. Vocês vão estar jogando cartas aí. Tem as cartas e vai estar batalhando contra outros players pra estar jogando, ganhando ou perdendo. Tanto faz. Vocês clicando no whitepaper deles, vocês vêm aqui. A Warm Fair não é um jogo comum, mas é um ecossistema inovador onde vermes loucos enfrentam problemas do mundo real. Para um pouquinho, senta aqui um pouquinho pra vocês verem. Mas o que eu falei pra vocês? Por ser um airdrop totalmente gratuito, vale a pena. No Twitter deles, também já conta com 166 mil seguidores desde 2023, 304 posts. E aqui eles têm eventos. Se fizer parceria aqui com a Shiners. Beleza? Tem várias parcerias aqui. Beleza? Vale a pena vocês sentarem e tá dando uma olhada aqui. Beleza? Mas chega de papo e já vão direto para o airdrop. O airdrop deles é de Telegram, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O link vai estar na descrição, no comentário fixado. Se vocês clicando, vocês vão ser direcionados pra dentro do Telegram. Beleza? Vocês vão clicar em Start. Clicando em Start vai dar início no bot. Ou então, ou então, vocês podem vir direto no site deles aqui. Clicar em Registre-se agora. Vai abrir uma página. Vocês vão conectar a carteira de vocês. Sempre em Conecte uma carteira secundária. Beleza? Joia, joia, joia. Carteira secundária conectada. Vocês podem clicar aqui em Referral. Vocês vão pegar o link de convite. Lembrando que esse link de convite é da plataforma. Vocês ganham o SDT se indicar pessoas para comprar NFTs. Mas não é uma indicação de investimento nem nada, pessoal. Nessa parte Slap aqui, pessoal, vai ter um link. Vai ter um link do Telegram com um monte de número. Creio eu que é o link do Telegram mais a sua carteira. Vocês vão clicar, vai abrir o Telegram e vocês vão dar início ao bot. Ou então vocês vão copiar esse link e colar dentro do Telegram de vocês. Só copiar, colar lá dentro. Lá vocês vão dar início no bot. Beleza? Mas só clicar. Não vai ter um link na descrição do bot. Clicou no bot, já vai dar início. Depois disso, vocês vão ser obrigados a conectar a carteira da Metamask ali. Ó, pessoal. Então, depois que clicou, entrou no bot, tudo. Vai ter aqui o menu. Beleza? Várias informações. Lembrando, pessoal, tá muito lagado. Por quê? Tem muita gente, pessoal. Vocês não tem noção de quanta gente tem nesse... Fazendo esse farm. Quanta gente tá participando desse airdrop? Muita gente. Monstruosamente gigantesco. Vou mostrar pra vocês. Mas vamos clicar aqui, ó. Let's Slap. E vamos dar início no game aqui, ó. No game não, no airdrop, né? Ó, aqui mostra que é airdrop, hiding, genes, NFT. Aqui vocês têm essa pera. Se vocês entrarem com o meu código de convite, o código de convite de qualquer outra pessoa, vocês vão ganhar 5 mil perinhas aqui. Peras, não? Vocês vão ganhar essa frutinha aqui, pessoal. Beleza? Vocês vão ganhar essa fruta aqui. E como que vocês vão completar a airdrop aqui? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Esses Laps aqui, ó. Dá tapinha na bunda. Dá tapa na bunda aqui do... Ai, pai, para! Vocês vão dar tapinha na bunda aqui da minhoquinha. E é assim que vocês vão estar farmando pontos aqui, ó. Pode colocar um clicador. Pode colocar um clicador automático. Pode clicar com um dedo, dois dedos. Deu uma travadinha aqui. Beleza? Então vocês podem clicar com um dedo, dois dedos, três dedos aqui. Pode ir clicando, clicando, clicando. Para vocês ganharem mais farm, para vocês ganharem mais pontos aqui dentro, tem aqui, ó. Beleza? Clica aqui em Earn. Vocês têm tarefas, ó. Daily Push Action. Vocês podem ganhar mais pontos aqui dentro. Tem esse outro aqui, ó. Parte do engajamento. Rede social. Vocês podem, ó. Vocês podem conectar nas redes sociais deles e ganhar muito mais pontos, ó. No Telegram, no Discord, no Twitter, no Instagram, TikTok, YouTube, YouTube, Create Accounting Warfare. Então tem vários e vários métodos para vocês estarem ganhando mais e mais pontos. Beleza? Vocês vão pegar aqui, ó. Convidar os amigos de vocês para vocês estarem ganhando mais e mais pontos. Clica aqui, ó. Invite a Friend. Já vou avisar vocês. Quando vocês fazem isso, o código não está chegando no Telegram. Está demorando. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, vinte minutos. Está demorando bastante. Mas pode esperar que vai chegar o código de vocês, beleza? Não entre em desespero. Não vai comentar aí. Ô, Marcel, o código não chega. Ô, Marcel, o código não chega. Calma, que vai chegar. O meu demorou pra caramba mesmo. Para vocês terem uma noção, eu fiquei quase uma hora, uma hora e meia para começar a gravar o vídeo para vocês. Então aqui, ó. Quests em convidar amigos. Volta aqui a tela inicial. Tem aqui o Boost. Boost, nesse caso, vocês teriam que estar pagando para estar adquirindo os Boost aqui. Não recomendo ninguém. Vai somente no Free. Tem a parte de skins aqui também, ó. Não recomendo ninguém, ninguém, ninguém. Vai somente no Free. E vamos que vamos. Beleza? Volta a tela inicial. Fechou, então? Então é assim que funciona. Pessoal, rapidinho, antes da gente dar andamento, é o seguinte. Para quem não tem conta em Exchange, eu sempre falo para vocês. O link da Queen X vai estar aí na descrição. Exchange top de top. Não pede cair para você. Mas nem tanto é para falar dela aqui, pessoal. Já falei para vocês em vídeo atrás aí. Quem quer comer pizza de graça? Amanhã, beleza? No Rio de Janeiro, na Avenida Lúcio Costa, 3460 Barra da Tijuca, vai estar comemorando o Pizza Day. É no dia 22, mas eles vão comemorar agora no dia 18. Por quê? Dia 22 vai ser no meio da semana. E eles vão fazer amanhã, sabadão, para todo mundo ir. Então vai lá e aparece lá. Se inscreva aqui, né? Se inscreva aqui. Vai lá e aparece lá. Vai deixar o link na descrição para vocês aqui. Se inscrever, aparecer lá e comer pizza à vontade, pessoal. Fechou, pessoal? E outra. Está rolando esse evento aqui. Vai acabar logo, logo. Daqui 9 horas. 15 mil dólares em prêmio para as pessoas aqui. Para quem gosta de fazer trade, é uma ótima. Só fazer trade, trade, trade. Quem tiver maior volume de trade, vai estar pegando uma fatiga disso aqui. Rank, recompensador único. Aqui. Então, quem for os tops dos tops das pessoas que fazem trade, para quem tem grana mesmo e gosta de fazer trade, pode estar faturando uma parte dessa bolada aqui. Fechou? Então, pessoal, vamos voltar aqui no jogo da minhoquinha, que está bem interessante aqui. Volta da tapinha aqui. Tapinha, tapinha, tapinha na bunda da minhoca. E já era. Agora, pessoal, só isso. O airdrop é só isso. Juntar pontos e pontos e mais pontos e mais pontos aqui batendo na bundinha da minhoca. Só isso, só isso, só isso. Para vocês, quando terminar esse airdrop aqui, vocês terem chance de ganhar pontos ou criptomoedas ou NFTs para vocês estarem jogando o game ali. Se vocês quiserem colocar um auto-click ali para ficar clicando, vocês vão aumentar a pontuação de vocês, com certeza. Só que é limitado aqui. É limitado a 500 slaps, 500 tapinhas aqui. Quando acabar, vai esperar encher tudo. Ele vai encher devagarzinho. 52, 54, 55. Ele vai enchendo. Então, pessoal, se vocês tiverem um celular secundário aí, alguma coisa, deixa clicando no automático, um clicador automático ali, tudo. Pega o código de convite, indica geral. Façam aquelas tarefinhas diárias aqui, quests. Façam essas quests. Ou então a outra... Aqui já está completo? O que eu completei que eu nem sei aqui. Ó, queria criar a conta aqui. Quando vocês clicarem para criar a conta... Ó, posso fazer Klein aqui? Ó, já fiz tudo isso. Telegram, Connect Wallet. Vou clicar em Klein para ver se consigo coletar aqui. Klein. Eu acho que eu ganhei. Ganhei sim, pessoal. Aqui, ó. 505 mil frutinhas aqui. Ganhei sim. Então, façam todas as quests aqui para vocês ganharem mais e mais pontos, pessoal. Mais e mais pontos. Quanto mais vocês ganharem, mais chance de vocês faturarem esse AirDrop. Fechou, pessoal? Peço para vocês, mais uma vez, dar aquela força. Senta o dedo no like. Se não é inscrito, se inscreve. E se vocês quiserem ajudar mais ainda daquela força para o canal, pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Pegue o código de convite de vocês, junta com o vídeo e manda para os seus amigos. Aí vocês vão ganhar referência, porque o seu amigo vai entrar pelo seu código. E se caso ele tiver dúvida, ele vai assistir o vídeo para entender como funciona. E vocês dão uma força para mim também. Fechou? Um abraço, é nóis e fui. Tamo junto, é nóis.